E o governador Binho Marques participou neste sábado da oitava cerimônia de formatura do projeto Poronga em Rio Branco. No ginásio do SESI, 800 estudantes de escolas da capital da Vila Campinas, senador Guiomar e Bujari, receberam o diploma de conclusão do ensino fundamental. A formatura foi apresentada pelo ator Caio Blatt. A cerimônia teve também a apresentação do coral formado por alunos do Poronga. Outros estudantes de sete municípios do Acre recebem até o dia 11 de fevereiro seus certificados de conclusão do ensino fundamental. No total, mais de dois mil alunos poderão alçar novos voos pessoais e profissionais com a conclusão de mais essa etapa. O Poronga foi adotado como política pública de ensino pelo governo do Acre em 2002. O programa está presente em 11 municípios e já beneficiou mais de 19 mil alunos e formou 140 professores desde a sua implantação. Eu não tenho como descrever um programa que transforma 20 mil vidas. Porque é muito fácil você fazer um projeto de infraestrutura e mudar um bairro, mudar um município, mudar a cara de uma cidade. Mas você transformar a vida das pessoas, isso é muito difícil. E o projeto Poronga faz isso. As pessoas que já estão excluídas, que já abandonaram a escola, que não acreditam, que algumas escolas até acharam que elas não tinham mais jeito no projeto Poronga, elas mostram que tem valor. Então, ninguém, ninguém é incapaz de fazer nada. O projeto Poronga mostra a capacidade que cada um tem e de transformação. Poronga! O projeto 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 poronga!